Marlon, Marlon, vai mandar a bola direto para o ataque. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Meteu o pico nela o goleiro. Hum, que passe açucarado. Impediu o ataque adversário. Matheus Vital. O Vasco da Gama está jogando dentro das suas potencialidades, né? Quais seriam elas, Marlon? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é um jeito que eu consegui alguma coisa bem aberta pelo Flamengo. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Richa. Ramiro. Prepara sua garganta, Milton Leite. Porque hoje você vai ficar sem voz de tanto gol que você vai na rama. Cruzou agora. Rossi. Ele mandou a bola para frente. E acaba arrumando a casa de ataque. E o time perde a bola no ataque. Marlon. Jogou na frente para ver o que dá. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Leo. Meteu a bola para frente. Ramiro. Gilberto. Recebeu o passe. Marlon. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Leo. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Rixa. Ramiro. Matheus Vital. Bola enfiada entre a marcação. Deixou para trás a defesa. Ele procura o espaço para cruzar. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Subiu e meteu a cabeça na bola. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Vasco da gama. Por enquanto está se livrando mais na base da sorte que aqui da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Ramiro. Ramiro. Lançou para frente. Tomou a bola na hora certa. Metida de bola ali pro companheiro